Jeremias capítulo 31, versículo 28, diz assim No passado, tive o cuidado de arrancar e derrubar esta nação Eu a arrasei e a destruí e trouxe calamidade sobre ela No futuro, porém, terei o mesmo cuidado de edificá-la e plantá-la Eu, o Senhor, falei Gente querida, nesta oração de hoje eu quero orar, falar com você Que por um golpe do destino, por uma fatalidade da vida, por uma circunstância ou outra Você está precisando refazer a sua vida Você está precisando virar a página Talvez você, infelizmente, acabou de romper um relacionamento conjugal Que você já vivia junto Ou você acabou um noivado Ou você mudou de trabalho Ou você está num momento que está precisando refazer Você, de repente, está aí nos seus caquinhos Assim como aquele vaso que se quebrou E esses cacos precisam ser refeitos Eu gostaria de, nessa oração de hoje, antes de orarmos Comentar, falar algumas atitudes importantes De acordo com o texto Para que você possa recomeçar da maneira correta Permita que Deus arranque do seu coração Para que você não fique preso Presa no passado E esse ficar preso no passado Passado lhe cause dor Esta dor te alcança no futuro Você tem o seu coração magoado Você tem uma experiência negativa Você tem uma frustração Você está triste O seu coração está sangrando Deixe o Espírito Santo Arrancar tudo isso de dentro de você Deixe Ele tratar o seu coração Deixe Ele sarar as suas feridas Mude a página Deixe Deus sarar o seu coração O seu emocional Deixe Ele sarar Você precisa de cura nesta área Você precisa de cura no seu interior Deixa Deus arrancar daí Todo esse espírito de mágoa Toda essa frustração Toda essa tristeza Toda essa dor Deixe o Espírito Santo arrancar Abra o coração para Ele e diga Espírito Santo Eu vou recomeçar Mas eu quero recomeçar da forma correta Olhe para o meu coração E veja se há alguma coisa estranha lá dentro Senhor E se houver Eu te dou a ordem Arranca Ou melhor Te dou a autorização Arranca Senhor Lá de dentro do meu coração Arranca tudo Senhor Também Não permita Jogue por terra Todo argumento contrário Pensamentos atrapalhados Que o diabo tenta colocar na sua mente O povo de Israel Estava sendo destruído Porque Eles haviam pecado contra o Senhor Eles haviam Sido levados escravos para a Babilônia Por desobediência Por problemas do passado Agora eles precisavam De uma restauração Tanto é que O início aqui deste capítulo Fala de uma restauração Deus restaurando Israel Deixa Deus te restaurar Mas que Ele comece a restaurar na sua mente Porque a sua mente é um campo fértil Tanto para Deus Quanto para o diabo E às vezes o diabo tem acesso na sua mente Para colocar pensamentos pessimistas Para colocar pensamentos esquisitos E relacionados ao futuro Ei Deus tem o poder De transformar tudo do nada Pode ser que você esteja um caco Mas Ele tem poder Para te fazer um vaso novo Ele tem poder Para te dar um futuro Um futuro abençoado Não permita que o diabo fale Que é diferente Arranque Do seu convívio Arranque Do seu dia a dia Maus hábitos Todos nós Temos um ou outro hábito negativo E nós precisamos arrancar Os maus hábitos Precisamos ter hábitos saudáveis Hábitos que são aprovados Pela palavra de Deus Não permita que isso te engane Submeta-se A palavra Deixe Deus Mudar os seus hábitos Seja um servo De uma serva do Senhor Também outra E último Importante Não permita Não ande mais Com pessoas Que te colocam Para baixo Com pessoas Que não acrescentam nada Com pessoas Que na verdade Ao invés de te jogar Para cima Te jogam Para baixo Não Não ande mais Não deixe Essas pessoas Mais Terem acesso Ao seu coração Ah É tão bom É estar ao lado De pessoas Que falam a verdade Para a gente É verdade Mas também Que dizem assim Ó Deus tem um plano Para a sua vida Deus tem algo melhor Para você Eu te conheço Eu sei que você É capaz em Deus Saia do teu lugar É Vá adiante Não permita Que pessoas Que as Pessoas externas Amigos Da família Do trabalho Seja de onde for Não permita Que essas pessoas Te joguem Para baixo Olhe para o Senhor Ande com pessoas Que te jogam Para cima Deus não Te esqueceu Ele tem Uma aliança Contigo E ele quer Fazer você Viver algo novo Ele quer mudar O seu hoje Ele quer mudar O seu amanhã Vire essa página E deixe a Deus Trabalhar com você Tirando a dor Derrubando os argumentos Contrários da mente Tirando os maus hábitos Não permitindo Que as pessoas Te coloquem para baixo Eu quero orar por você Grande Deus Abençoe este meu irmão Esta minha irmã Para que ela Vire esta página E viva O novo Que o Senhor Tem para ela Em nome de Jesus Sarada Curada Restaurada Senhor Firme e forte Para viver o futuro Que o Senhor tem para ela Em nome de Jesus Amém Eu sou o pastor Luiz Se você ainda não me conhece Este é o canal Vida Abundante Esta é a nossa oração do dia A oração de hoje Se você ainda não é inscrito No canal Se inscreva aqui embaixo Aproveite também Para acionar o sininho De todas as notificações E pode também Deixar Todos vocês Por favor Todos vocês Deixem o joinha O like E também o pedido De oração Aqui nos comentários Do vídeo Tá bom Deus tem algo novo Para você Viva Tchau 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 Tchau